Olá pessoal, nesse vídeo vocês vão aprender a testar resistor na plaga do circuito utilizando o alicado perímetro. Primeiro de tudo você deve conectar a ponta-prova vermelha no borne vermelho onde tem dois símbolos, ver de tensão e resistência. Onde tiver símbolo aqui pode conectar tranquilo, beleza? A ponta-prova preta vai no com, isso não muda. Observe que a escala de resistência nesse modelo de alicado perímetro vai do bip, passa por 200 ohm, 2000 ohm que é 12k, 20k, 200k e 2000k. Vou começar da maior escala porque vamos supor que eu não sei qual é o valor do resistor, vamos supor que eu não sei ler qual é o valor do resistor, então você vai começar da maior escala, porque assim há uma chance muito grande para esse valor do resistor no display, observe. Não tem polaridade, então aqui se você deixar assim vai dar um valor, se inverter vai dar o mesmo valor, porque não tem polaridade, beleza? Fique tranquilo. Então ali ó, eu tenho um resistor de 10k, 10k ohm, 0, 1, 0, ou seja, aqui ó, marrom, preto e laranja. Esse aqui é um resistor de 10k. Vou deixar agora em 200k, o que acontece? Observe que esse resistor aqui pessoal, mesmo estando em uma placa, o valor dele com o disco que está aqui nas suas cores, 10k. Então eu não preciso extrair da placa para testar fora, eu sei que ele é 10k, porque eu sei ler as cores, caso você não saiba, você testa aqui, vai aparecer algum valor, você olha na internet as cores dele certinho, que você encontra facilmente a informação. Então você vai ganhando tempo, você não precisa extrair da placa para testar não, aqui ó, o lado dele aqui ó, também é 10k, ó. Vou deixar em 20k agora, vou ter uma leitura melhor, 9.0, opa, deu 10.17k ohm. Lembrando pessoal que aqui ó, tem uma corzinha dourada nele, que daí dá uma tolerância de 5% para mais ou para menos do valor que aparece no display. Ou seja, pode dar maior que 10k ou menor que 10k um pouquinho, que está dentro da tolerância. Se eu deixar em 2.000 ohm, não vai aparecer nada. Fique tranquilo, porque isso aqui não é um defeito do alicate, é o sistema dele que identifica o seu resto é maior ou menor. Se for menor que a escala, não vai aparecer nada. Muitas vezes a pessoa acha que está quebrado, joga fora, gasta dinheiro à toa, comprando outro, então muito cuidado, muita atenção na hora de fazer o teste, beleza? Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e venham se tornar membro do canal. São mais de 100 vídeos exclusivos para membros, onde eu ensino a utilizar o Multinipo Digital e a testar diversos componentes. Isso é apenas o começo, viu? Porque eu vou pretender deixar mais de 100 vídeos, cerca de 500 vídeos para membros. Então, isso embora que vale a pena. Tamo junto.